Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Lá vem a sua escada! Uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas, será em silêncio! O que faz aqui a essa hora? Essa foi por pouco! Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! 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 é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Ah! 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 O que? Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Não. Não era isso. Espere um pouco. O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gekko. Tchau! Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era para ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos. Peguem o combustível extra. Essa, não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Oh! Oh! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Oh! 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 O Eric criou uma ponte. Oh! 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 O concreto está quase seco. Oh! 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 Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Hum... Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? Hum... 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 Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som íon, íon bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um íon, íon! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto íon, íon, íon! Espere! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Cuidado! Ponte logo à frente! Ponte logo à frente! Uuuuh! Uuuuh! Veja! Uma ponte alta! Ponte logo à frente! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Uuuuh! Bem pensado, amarelo Você salvou o dia Tudo bem, Bob Você não sabia E ninguém se feriu Obrigado pela ajuda, mecânicos O que eu faria sem vocês? Tchau Muito bem, mecânicos Vamos deixar a garagem bem limpinha Oh, acho que temos clientes É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê E não parece estar muito feliz Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso Quando ele cair Coloque-o embaixo do travesseiro Para ganhar uma moeda de ouro Essa não O dente dela acabou caindo com um espirro Oh, tudo bem Iremos achá-lo Vamos lá, mecânicos Eca Não, verde Isso não é um dente Cuidado, amarelo Procuramos em toda a garagem Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela Oh, espere um pouco Ainda falta um lugar O espanador do azul Aham Aqui está o seu dente Agora, coloque-o embaixo do travesseiro Nos vemos em breve Para mais aventuras na garagem do Gekko Tchau! Ah, tchau! Olá, verde Vamos colocar essas coisas na Chile Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Ah, essa não Coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah E aí Tcharam! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? É uma boa ideia! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Até a próxima! Tchau, tchau. Ok, voltei com as ferramentas. Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe, daremos um jeito. Prontinho, Max. Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh, isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ah, essa não. Minha nossa. O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere. O imã atrai todo tipo de metal. Ah, não. Mecânicos. Oh, eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho. Mas não posso usar nada de metal. Ah, já sei. A colher de pau. Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça. Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Ah, isso não vai funcionar. Ah, vocês estão bem? Ah, que bom. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau! Ah, obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Veja aquilo. Ah, a mamãe e a bebê vão fazer um piquenique. Mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Ah, achei o problema. Você está quente demais. Rápido, Mecânicos, peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ah, já sei. Ligue o lava-rápido, por favor, Vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Prontinho. Agora podem ir para o piquenique. Divirtam-se. Tchau! 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 Tararatatiru! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste. Vejam! É o Max, o caminhão monstro. E a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam! É a família caminhão. Olá, caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos. Empurrem! Devagar! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto. Agora testaremos o meu plano. Pronto, mecânicos, mas com cuidado. Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo. Você chegou cedo, Erick. Mecânicos! O Erick precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Erick para ele poder ir embora. Estimando? ão macho! Estimando! Eu não sei o que há com eles hoje. Ah! É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum. Oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Hum, que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente. Hum! Com certeza, isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Ah, esse assa logo. Ah, há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Ah, tá pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo. Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal. A mangueira não alcança. Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor. Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo. Fizeram um bom trabalho. Até a próxima! Tchau! Já estamos quase chegando, mecânicos. Uou! Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. O rastro vai para a esquerda. É o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar! Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan! Abaixe o volume! Ah, como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh, o fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É... Obrigado, amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Rápido! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa Chave de Fenda! Ah! 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 Viva! Bom trabalho, Tilly! Parabéns, pessoal! Ah! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Olha, o Tylan chegou! O Tylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Hum! Entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão Isso deve resolver o problema Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem Já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde Verde! Oh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Ah, o dia está muito agradável Ah, mas o que é aquilo? Uou Com esse balão gigante Encontrarão a minha oficina A quilômetros de distância Ah, ah Quem será agora? Eu estou ocupado Max? Precisa encher os pneus? Então tá Ah, espere O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar Ele estava usando o hélio do balão Ou seja Não entre em pânico Estou indo Santa chave de fenda O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe Daremos um jeito Ah, Max Se eu esvaziar os seus pneus A gente consegue descer igual a um balão Consegui, Max Dá para a garagem Uhul Corre Prontinho, Max Novinhos em folha O quê? Você vai ver só, Gecko Assim que o meu balão estiver pronto É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul Você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não A Fiona danificou o para-choque Vamos consertá-la lá dentro Verde Você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah 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 E Ah Ah Hum, não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba, vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos, logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Prontinho, Eric Seu braço está novinho em folha Mecânicos, o que estão fazendo? Ah, entendi Estão procurando um tesouro pirata Aos espólios! Ah, que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa Talvez seja um tesouro pirata Hum, o que será que é isso? Ah, amarelo Pode não ser ouro Mas ainda assim pode ser um tesouro Tcharam! Ah, é um carrinho de mina antigo Mas, hum, falta alguma coisa Uau, o Eric achou o trilho Podem testar, mecânicos Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro Ainda pode ser um tesouro Aproveitem, mecânicos De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Oh, senhor Weasel Está tudo bem? Eu transformei a Vicky No carro de sorvete Mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo E eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, azul Azul, rápido! Pressione o botão Ufa! Bom trabalho, azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! Feliz dia das bruxas Está tudo bem, mecânicos Sou só eu O Gecko Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez Espero que não seja Nenhum fantasma assustador Ufa! Não sei o que era Mas já foi embora Ah não, mecânicos Acho que a garagem está sendo Assombrada Azul Espere um pouco Azul Vá pra frente O barulho só acontece Quando você se move Não fique assustado Tremendo ou aflito É só a roda do azul Que está com o rangido Esse óleo A deixará lubrificada Então diremos Adeus fantasma Ufa! O susto passou Agora podemos pedir os doces Feliz dia das bruxas, pessoal Tchau! Hum, que barulho é esse? Ah, olha lá É o Barry Ele parece estar com pressa Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito Vamos checar você Ah, verde Poderia pegar minha amiga chave de boca? Uou! Ah! Ah, verde Você está muito estressado Acho que só precisamos respirar bem fundo Vou ensiná-los Primeiro, nós inspiramos todo o ar Depois, é só expirar Ah! Agora vocês Inspirem Inspirem Um Dois Três Quatro Cinco Expirem Um Dois Três Quatro Cinco Ah! Viram? Que tal? Lembre-se Lembre-se É sempre bom praticar a respiração Quando estiver estressado Tchau, Barry Estão bonitos mecânicos Já estão prontos pro Halloween Até a Tilly veio participar Até a Tilly veio participar Eu vou dar uma olhada Não se preocupem Os monstros não existem Olá 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 Está tudo bem? Saia do escuro Ah, é o Max Ele precisa de uma limpeza Vamos agora pro Lava Rápido Não se preocupem Lembrem-se Os monstros não existem Está pronto, Max? Agora sim Não está mais assustador Feliz Halloween, pessoal!